As Significa tão Quanto ou tanto Quanto Nas frases comparativas Observe as frases de exemplo Eu sou tão velho quanto seu irmão I am as old as your brother O fio dental é tão importante Quanto a escovagem Flossing is just as important As brushing Está tanto frio Quanto ontem It is as cold as yesterday Ele é tão forte Quanto você He is as strong as you Os tomates Custam tanto quanto rubies Tomatoes cost as much As rubies O fio dental é tão importante 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 O fio dental é tão importante